Olho pra uma cara de se vai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que cê tá onde cê vai, vai Então eu enxilei, sei que você gosto Olho pra uma cara de se vai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que cê tá onde cê vai, vai Então eu enxilei, sei que você gosto Sei que cê quer um pouco da minha brisa Andar de moto e tirar minha camisa No baile flanco eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza